Meus amigos, seguidores do canal do Jailto Vildrone, aqui quem vos fala é o Jailto. Tenho o prazer de apresentar para vocês o hospital Costa das Baleias, em Teixeira de Freita. Neste lugar que foi construído o hospital era uma rodoviária. Muita gente criticou o governador de ter construído a rodoviária e de ter desmanchado, fazer seu hospital. Mas ele tem razão, foi por uma boa causa. Mas antes, um hospital do que uma rodoviária. O hospital, o Brasil hoje está carente de hospital. Então está precisando de hospital, porque é muita gente doente. Então está carente de hospital. Uma rodoviária, depois ele vai arrumar um lugar e eu creio que ele vai fazer uma. Porque o estado da Bahia, o estado tem muito dinheiro, tá? Então é um estado rico, só falta os governantes interessar para construir o hospital. Mas ficou muito bonito. Hospital Costa das Baleias, hospital que vai atender pelo SUS. Então o hospital vai ficar muito bom. Já está perto de funcionar, não vai demorar muito não. Os andamentos aí estão bem adiantados. O pessoal está trabalhando, fazendo os últimos acabamentos. Então é isso aí. Vamos esperar em Deus que logo vai ficar pronto. E vou deixar uma musiquinha de fundo aí para vocês. Pessoal do Brasil, fora do Brasil, aqueles que tem canal, aqueles que não tem. Sejam todos bem-vindos ao canal do Jair Outro Vídeo Drone. Aquele abraço a todos. E vamos nós aqui. Jair Outro Vídeo Drone. 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 Jair Outro Vídeo Drone.